De um programa de sucesso para uma peça de hardware, com vocês o Thingbox, a materialização do aplicativo Thing, disponível para Android e iOS. Se você não conhece o Thing, está perdendo bastante coisa. Ele é uma das melhores opções para monitoramento de rede com o seu celular, permitindo que você veja com detalhes quem está ou esteve na rede durante o tempo que você também estava conectado nela, recebendo dados completos, como pontos de conexão, incluindo endereço IP, endereço Mac ou Mac, nome do dispositivo, fornecedor e fabricante, além de diversas outras ferramentas via app, como verificação de conectividade, escaneamento de subrede, portas, ping, trace route, wake and land e tudo mais. Mas esse vídeo não é sobre um app de smartphone, e sim sobre o Thingbox. Essa introdução foi apenas para mostrar o que o Thing já faz agora, se você fizer download dele nesse momento. Agora que você sabe o que é o Thing, vamos para o Thingbox. A questão é a seguinte, o Thing, o programa, só funciona se conectado numa rede Wi-Fi. O que é bem óbvio. Agora pense o seguinte, você saiu de casa e quer ter acesso ao controle e monitoramento do Wi-Fi da sua casa via Thing, mas neste momento está no trabalho. Como você faz se não pode se conectar ao Wi-Fi de casa? Nessa lacuna que entra o Thingbox, uma peça fixa que te dá um ponto de conexão com a rede que você escolheu, mantendo-se sempre conectado como peça estacionária. Ele quem fará essa âncora entre o seu celular, onde você estiver, e ali, na sua casa, por exemplo. Dentro da caixa você encontra, além do próprio Thingbox, uma espécie de tigela emborrachada para colocá-lo, além do adaptador de energia. Ele possui conexão micro USB, e apesar de parecer apenas um carregador de celular ordinário de 5V a 2A, traz diversos adaptadores de tomada. Basta escolher o modelo correto para sua residência e fixá-lo na fonte do Thingbox. Um cabo de rede vem na caixa, porém você pode utilizar outro qualquer que esteja ligado na sua rede, mesmo que ele venha de um distribuidor após o roteador inicial. Essa é a primeira característica interessante do Thingbox. É lógico que existem roteadores conectados a apps de celulares há muito tempo, e justamente por isso pensei na primeira vez que vi o Thingbox como mais uma solução idêntica, e presumi que como roteador ele só funcionaria se fosse o primeiro nó da rede, ou seja, fosse a partir do Thingbox que a conexão fosse distribuída via cabo ou via wireless, sendo a porta de distribuição dos pacotes e tudo mais. Eu errei. Olhando atrás do Thingbox, dá para ver que só existe uma conexão cabeada de rede, justamente porque esse aparelho pode ser colocado como um nó qualquer dela. Aqui no Canaltech eu coloquei ele num dos diversos cabos de rede que trazem conexão para os computadores, e consegui bloquear o acesso à internet de um celular que estava no nosso andar de baixo. Sim, o Canaltech tem dois andares, como já falamos algumas vezes. Resumindo, simplesmente sendo conectado numa rede, num ponto qualquer, ele virou o guardião pleno dela de forma imediata. Vale lembrar que podem existir algumas incompatibilidades do Thingbox com instalações de redes específicas, e consultar o site da fabricante é recomendável para qualquer um que pense em adquirir o equipamento. A instalação é só isso mesmo. Rede, aplicativo no celular, pronto, está ativo e monitorando a rede. Você notará que o Thingbox possui luzes em seu topo. Certo, são opcionais e podem ser desativadas. Elas refletem o estado da rede e a interação de dispositivos nela, bem como análise de conexão em progresso. Antes que você fale sobre usar um programa no PC para controlar acessos, ou mesmo usar um roteador guardião com conexão online, rebatemos. Por que não fazer isso e ainda adicionar o Thingbox? Por essa você não esperava, então vamos ver o que essa tigela de cereal matinal brilhante pode fazer na sua rede. Pelo aplicativo Thing você escaneia sua rede Wi-Fi. Fazer isso continuamente, sem descanso, sobrecarregaria o seu celular, e não resolveria sua ausência do local. O Thingbox foi feito para isso, mantendo 24 horas de monitoramento em tempo real como seu objetivo, detectando novos celulares, impressoras, computadores, Chromecasts e qualquer outra coisa conectada na sua rede em tempo real, e te avisando disso via app ou por e-mail imediatamente. Além de alertas para novos dispositivos na rede, você pode escolher ser notificado caso algum deles tenha se desconectado, como por exemplo um servidor de cloud pessoal, ou mesmo um computador do seu primo que estava enviando vídeos para alguém e não poderia desligar por motivo nenhum. O dispositivo também consegue detectar aparelhos próximos, porém não conectados à sua rede, usando leituras de proximidade para saber, por exemplo, se aquele amigo chato daquele seu mesmo primo chegou para reclamar porque o PC dele desligou. Esse recurso de cerca digital é adicional ao monitoramento de rede propriamente dito, e pode também gerir dispositivos externos conhecidos de fora da rede. Provavelmente agora você entendeu a diferença entre o roteador conectado e o Thing Box. Mas PS, o Thing Box não é e não substitui um firewall, ele é uma ferramenta de gestão de rede. A ideia do Box é ir além de detectar possíveis invasores na rede e saber como ela vai, obrigado. A pegada mesmo é a gestão total dos pontos de acesso, limitando o tempo de uso de um computador de crianças mais novas, ou mesmo identificando quem da rede está roubando a velocidade toda da internet. Você pode pausar ou bloquear um equipamento na rede sempre que quiser, ou mesmo determinar um período permitido ou proibido para algum ponto da rede. O tablet do seu irmão mais novo pode ser agendado para que fique desabilitado na rede todos os dias na parte da noite, por exemplo. Se essa lista de dispositivos é assustadora, lembre que você pode personalizar tudo e dar nomes de verdade para o que está conectado na rede, além de atribuir tags e afins para cada um. Tudo isso que falamos pode parecer complicado ou cheio de configurações, mas se você prestou atenção no vídeo até agora, viu que estamos descrevendo de forma detalhada menus extremamente simples, em português, com opções objetivas e bem organizadas em cards múltiplos, cada um revelando acesso a cada coisa que descrevemos até agora, e alguns já mostrando exatamente o que você precisa saber, como card de velocidade de rede. Automaticamente o ThinkBox realiza diagnósticos atrás de anomalias na rede e verifica a velocidade da conexão da sua internet e a velocidade de transmissão do Wi-Fi, organizando isso nos cards, que levam a relatórios mais completos se você quiser, que incluem registros de queda de internet, te avisando assim caso alguma providência precise ser tomada sobre algum desses assuntos. E lembrando, o acesso aos controles de rede e de todas essas rotinas de segurança e checagem de saúde da rede também é feito de forma remota, como falamos no começo. É bastante coisa, e esses controles também se estendem em grande parte para o site app.thing.io, permitindo que de qualquer computador conectado à internet você acesse o ThinkBox e suas funções, porém é uma interface absurdamente pobre se comparada ao app.thing.io para smartphones. Não dá para recomendar ele para qualquer um, porém é um produto de nicho bem interessante. Pode de fato ser redundante possuir um ThinkBox se você já tem as funções dele num roteador moderno com interface web mais aplicativo móvel, controlando acessos e restringindo via MAC Address os dispositivos de rede e gerenciando segurança e velocidade. Porém muitos usuários contam com roteadores aleatórios, fornecidos pela prestadora de internet, e muitos modelos que possuem alguma gestão de usuários de rede o fazem de forma deficitária e ou sem acesso remoto consistente. O ThinkBox resolve isso ao ser plugado em qualquer ponto da rede. O preço do ThinkBox no seu site oficial é de US$ 129, sem impostos e custos de importação. Por esse valor você deve considerar se vale um upgrade primeiro no seu roteador ou a estrutura da rede da sua casa antes de cogitar o Think como prioridade. Caso você já tenha uma boa rede e topo pagar US$ 129 pelo conforto que o aparelho proporciona, leve em conta que o ThinkBox é para quem? Precisa de uma lista com todos os dispositivos da rede e fora da sua rede, porém com proximidade ao ThinkBox, favoritando os importantes e atribuindo nomes a eles, sendo notificado sobre o status deles caso queira. Para quem precisa bloquear ou fazer gestão de quem usa a rede, quando e como. Para quem quer diagnósticos de velocidade e segurança da rede com acompanhamento contínuo. E para quem precisa de ferramentas de rede como Ping, Traceroute e WakeOnLand. E essa foi a análise do ThinkBox aqui no Canaltech. E aí, faz sentido pra você o ThinkBox? O que você achou dele? Deixa pra gente aí nos comentários. E é claro, não se esqueça de ver outros vídeos aqui do Canaltech. É só clicar aqui embaixo em Canaltech mesmo. E se não é inscrito, inscreva-se. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!